Oi doido, tudo bem com vocês? Eita, eu vou aqui no canal... Epa, peraí, esse não é meu canal não, rapaz! Calma aí! Salve, galera! Quanto tempo, não é mesmo? Olha, essa bola está bom! Então, galera, eu tô aqui com Boca de Baleia! Eita, aplausos! Então, galera, hoje a gente vai fazer a reagem no Alô Motifes Parte 4 com a participação especial de Boa de Tudo. Gente, e se vocês não se inscreveram no meu canal, corre lá pra se inscrever e tem vídeo top lá, hein? Tem vídeo muito louco lá. Eu vou botar a participação lá no vídeo da Boca de Baleia, o nome dela é Michelle, ela também participou dos vídeos lá com a minha irmã. E vamos começar aqui com o primeiro Alô Motifes, e é nóis! Primeiro Alô Motifes! Meu Deus, você tem topo na Michelle, gente! Cabeça e legalmente! Tá bom, obrigada! Tô vendo nada, né? É bonita, é bonita, é muito linda! Parece que aquelas menininhas blogueirinhas de canal, assim. Nada, parece aquela menina lá do A Orphan. Poxa! Bota a imagem dela aqui do lado! Bota a imagem do A Orphan! Tá! Vamos correr! Não me arrumando o A Osmo! Meu Deus, mano! O Ouro da Michelle tá dando muito medo aqui! Como a gente não pode ver, a gente tem que colocar todos, né? Que mandar! Ah, mas é de nele? Mano, o Ouro da Michelle tá dando mó medo aqui, mano! É do décime, eu acho! De cima e ela vai... Então não é ela, então não é Lô Motifes! Ah, mas tava a imagem do Lomotif aqui, né? Tá bom, vamos lá viajar, né? O Charly vai colhendo o palito do sorvete. Meu Deus! Próximo. Próximo. Só porque eu sou envolvido Ela corre ferida Ela é da zona sulorinhada Ela se cantou e tá doida Só porque eu sou envolvido E ela corre ferida Hoje ela quer se envolver Ligando pra foder Você sabe que ela é bandido É bandido Não sei se envolvido Não é Lomotif Já amei, né? Eu gosto de falar isso É bandido Não liga, né? Não liga É de graça que se cuida, viu? Tá corra, é difícil Próximo. Vamos ver Aê, da hora Minha amiga, gente Bota 20 pra tu, gatinho Meu coração já não aguenta Para a menina Deixa eu te contar Tudo que eu planejei Arrumei as malas E vou te levar Pra um lugar tão longe Que dá pra sentir Energia boa E água do mar É que você salve, amor Eu não sou tão bom Tenta, bem cuidado Gostei, gostei Nota 30 Bili Nunca gosto desse cabelo E não faço a química Então, porque é muito lindo Vamos ver essa gata aí Olha Minha amiga, gente Ficou bonita com maquiagem Mas ficou muito feita Você tem quantos anos, essa amiga? 15 Nossa, desculpa Mas ficou com uma cara de 30 Volta, próximo Morena, pelo amor de Deus O olho dela é muito lindo Demais Parabéns Parabéns Gute não é assim, muito linda Pronto? Parabéns Próximo Vai ter vídeo dançando, que eu sei É, tonırım Vai ter vídeo dançando, que euiso book Cadê ela? Ah, pera aí Wow Top Póximo Nós entendemos Gente Essa aqui é meio sensual, né, que já é sensualizando, a linguinha, né, já gostei. Gosto de pessoas espontâneas. Ai, Michelle, você inventa. Sou o Ruiz do Lindo, sou esse maroto, eu não sou dentista, mas vou fazer isso. Olha, ele tá dando espaço pra não falar o motivo. Parabéns, muito delícia. Continua assim. Pelo filiço, não sei. E eu procurando alguém, igual essa menina, e dance junto com as amigas. Eu vou se jane, o que é que você tem? Deixa ele me cair. Delícia, parabéns. E o último ano. Ai, lindinha, meu Deus. E o Jundinho, parabéns, você é muito linda. Que linda, que linda. Sua família é linda, você é linda. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou deixar o canal da minha irmã bem aqui, que vai passar aqui agora. Namorado, namorado mesmo, vai lá no meu canal. Deixa o like se inscreve. E é isso. E é isso. E é nóis. Tamo junto. Beijo. 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 beo. 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 beo.